Fala pessoal! PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, dúvidas que o pessoal manda aí nas lives todas as terças e quintas, sempre às 20 horas. Agora eu estou mostrando aqui na prática para tentar tirar dúvidas que são muito recorrentes. Como é que faz para iscar de forma correta o meu camarão para trabalhar no jig head? Bora aqui para a bancada, vou falar algumas coisas para vocês e vou mostrar para vocês na prática como é que isso funciona. Vamos lá! Pessoal, eu tenho aqui quatro tipos de tamanhos de camarão e alguns tamanhos também de jig head. Para quem não conhece, esse é o jig head, é um anzol com a chumbada na ponta. E esse aqui é o camarão artificial, bem pequenininho, um pouquinho maior, um pouquinho maior ainda e um pouquinho maior ainda. Então, a primeira coisa que você tem que entender, pessoal, primeiro, primeiro de tudo, dependendo do tamanho do seu camarão que você pegar, vai ser o tamanho da arte do seu anzol em comprimento. Porque você tem o tamanho de assim, tem o tamanho de assim. Então, vamos supor que eu vou iscar esse camarãozinho aqui, joga ele lá para os jig heads, os anzol com cabeça de chumbo, é evidente que eu não posso usar esse aqui, está vendo? Basicamente, ele chega no final do rabo, dá para usar no máximo esse aqui, está vendo? O ideal, pessoal, o ideal é o seguinte, quando você montar o teu jig head, a haste do teu camarão, ele vai passar por dentro do jig head e vai sair aqui. Nunca, nunca, o ideal é nunca você deixar muito, muito além da metade do camarão. Porque o predador, ele ataca a presa pela cabeça. Se o teu anzol estiver saindo muito aqui embaixo, pode acontecer de de repente ele atacar aqui, geralmente ele sente a textura e gospe, e aí não deu nem tempo de você fisgar, porque tu acha que está muito longe da boca dele, tá? Então, com esse aqui, se você colocar aqui do lado, ele já está praticamente no limite, está vendo? Ele vai sair mais ou menos aqui, ele já está no limite, está praticamente na metade do camarão, está vendo? E aí, como é que você faz para iscar? Muito simples, olha a posição do olho, coloca contra o anzol dessa forma e faz essa fisga aqui bem centralizada, tá, pessoal? Bem centralizada, você segura o camarãozinho aqui, bem centralizado, você vai passando, 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 tá? E depois, quando chegar no momento certinho ali, você vira ele e passa ele para dentro, está fisgado. Olha só que bonitinho, perfeito? Então, está vendo que está no meio dele? Se esse anzol aqui estivesse saindo aqui embaixo, eu já não aconselharia de jeito nenhum. E para esse camarãozinho aqui, qual que é o ideal? De repente esse aqui, está vendo? De repente esse aqui, fica ali. Um pouquinho menos da metade, está perfeito. Mesma coisa, qual é a parte de cima? Você olha o olho, está vendo? Olhei o olho, aqui é a lomba dele, coloco ele contra o anzol, dessa forma. Vou medir aqui mais ou menos onde ele vai sair, ele vai sair mais ou menos aqui, deixo o dedo lá, seguro aqui e passo ele bem centralizado. E aí eu sei mais ou menos onde ele tem que sair, olha só. Olha só, perfeito. Ficou muitíssimo bem encaixadinho, está vendo? Perfeito? Esse aqui, mesma coisa, olha só. Esse aqui dá. Esse aqui já está muito para lá da metade. Esse aqui dá. Vamos usar esse aqui, só para vocês terem uma ideia. Mesma coisa. Identifico com a parte de cima, coloco contra o anzol assim, vejo onde esse anzol vai sair, seguro mais ou menos onde ele vai sair. Posso até marcar aqui, para mim não esquecer. Marquei aqui mais ou menos onde ele vai sair. E aí eu coloco um contra o outro aqui, olha. E passo bem centralizado, tá pessoal? Bem centralizado. Vou virando ele e viro no final aqui, olha. Perfeito? Está aqui, olha. Sai um pouquinho antes, volta ele aqui de novo e sai um pouquinho depois. E aí eu ajeito o camarão aqui, olha. E o grandão? Grandão, vamos pegar aqui esse maior. Mais ou menos aqui assim, olha. Chegou ali, olha, quase na metade. Está perfeito. Meço onde ele vai sair, vai sair mais ou menos aqui assim, tá? Já sei que ele vai sair lá. Coloco um contra o outro. Passo esse camarão bem centralizado, tá? O segredo é você colocar ele bem centralizado, tá pessoal? E faço o camarão chegar lá, mais ou menos aonde eu quero que ele saia. E aí eu giro ele. E ele sai bem direitinho lá. Então está os três aí, olha. Bem fisgadinho. Os três bem fisgadinho, tá? Os três bem fisgadinho aí para você, olha. Para você analisar. Lembrando, nunca passa muito do meio. O ideal é um terço, metade, pouquinha coisa da metade. Mas se o seu anzol estiver saindo muito aqui embaixo, pode, você pode começar a perder fisgada. Porque o peixe sempre vai atacar esse camarão. Peixe predador pela cabeça, tá? E aí ele atacou aqui, você fisgou. Se ele atacou aqui, o teu anzol está muito aqui embaixo. Na hora ele sente, vai cuspir, você vai tentar fisgar. O anzol está muito longe, você pode estar perdendo essa fisgada. Outra dúvida que muita gente tem. E o peso do giga e red? O peso do giga e red é em relação à profundidade que você está pescando e também à correnteza que você está tendo. Aí é bom você ter vários pesos. Mas a haste, é interessante você saber o tamanho da haste em comprimento. E outra coisa pessoal, para você saber se a haste em largura está legal, o ideal é sempre você pegar o dedinho aqui e colocar aqui. Se está passando mais ou menos o dedinho, é porque está um tamanho legal para ele ser fisgado. Está passando o dedinho, é um tamanho legal para ele ser fisgado. Está passando o dedinho, é um tamanho legal para ele ser fisgado. Se tiver assim, muito pouquinho, está muito pouquinho, não está passando praticamente nada, a chance de você estar perdendo fisgada é muito, muito, muito grande. Então essas são as informações que eu acho interessante. É coisa bem simples, mas tem muita gente que sempre tem dúvida aí na live, então eu preferi mostrar aí na bancada, porque eu acho que dessa forma, acho que sana melhor uma dúvida que é muito recorrente lá nas nossas lives, sempre às terças e às quintas, às 20 horas, eu te espero lá. Lembrando que todo esse material eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira comprar aí os Jigheads, camarões, tá bom? Um abraço para vocês, não deixe de dar aquele like para a gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho